Olá, bom dia. Como eu falei pra vocês, eu ia trazer o resultado do FEM. Eu sempre tomei anticoncepcional em seguida, não parava, porque eu me dava muita cólica, muita dor, muito desconforto, me dava dor onde é a placenta. E aí, como o meu serviço é bem pesado e bem puxado no dia a dia, então eu não conseguia deixar vir. Meu corpo ficava muito dolorido, só quem tem essa reação sabe como é que é. Desconfortável e dói. Aí eu comecei a tomar o FEM, fazer o uso do FEM e comecei a fazer o teste. E aí, quando eu parava de tomar o anticoncepcional, eu já sentia aquele desconforto. E se no outro dia eu não tomasse, descia pra mim e doía bastante, me dava cólica. E mesmo eu fazendo o uso do anticoncepcional sempre, todos os dias, quando era o dia de descer, eu sentia queimação e desconforto. Aí eu já sabia que era aquele dia ali que eu já tava querendo descer. Mas não descia por causa do anticoncepcional. Falei, vou fazer o teste, vou tomar o FEM e vou deixar descer pra ver. De manhã eu acordei, aí que eu fui ver que já tava descendo, não senti dor, não senti cólica até agora. Graças a Deus! Graças a Deus!